Nós levamos este tema até as ruas da nossa cidade e perguntamos de forma aleatória a alguns caratinguenses o que eles acham sobre uma possibilidade de pena de morte no nosso país. Acompanhe. A execução do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 anos, no último dia 17 na Indonésia, gerou repercussão no mundo todo. O carioca e instrutor de voo livre foi condenado à pena de morte no país asiático pelo crime de tráfico de drogas. Archer foi executado por fuzilamento. Após a execução, o corpo dele foi cremado na Indonésia e as cinzas serão trazidas para o Brasil pela tia dele, Maria de Lourdes Archer Pinto. O instrutor de voo livre foi o primeiro brasileiro executado no exterior. A presidente Dilma Rousseff chegou a fazer um apelo ao presidente da Indonésia para que Archer não fosse morto, mas o pedido de clemência foi negado. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, após entrar na Indonésia com mais de 13 quilos de cocaína pelo aeroporto de Jakarta. A droga estava escondida em uma asa delta desmontada em sete bagagens. Ele conseguiu fugir, mas foi localizado depois de duas semanas e confessou o crime. À época, Archer disse que recebeu 10 mil dólares para transportar a cocaína de Lima, no Peru, até Jakarta. No ano seguinte, ele foi condenado à morte. E Rodrigo Gularte, de 42 anos, é outro brasileiro que está no corredor da morte. A Indonésia também já rejeitou o pedido de clemência feito pelo governo brasileiro. Gularte foi condenado à pena máxima em 2005 por ingressar na Indonésia com 6 quilos de cocaína, escondidos em pranchas de surf. Ainda não há previsão da data em que a execução deve ocorrer. Diante da repercussão dos casos, o Supercanal foi às ruas para saber se os caratinguenses são contra ou a favor da pena de morte. Eu sou a favor. Por quê? Ter existido a pena de morte vai diminuir a criminalidade no Brasil. A favor da pena de morte, sou a favor. Por quê? Do estupro. Toda pessoa que estupa, ele tem que ser morrida no paredão, para estuprador. Você acha, então, que quem comete o crime de estupro deve ser condenado à morte? Tem que ser, deve não. Tem que ser que não existe um pai de família estupro para uma criança de 5 anos, de 2 anos, 9 meses. Não existe. A favor da pena de morte. Por que você é a favor? Para melhorar a lei no país. Você acha que se no Brasil tivesse pena de morte para certos crimes, a criminalidade com certeza diminuiria? Diminuiria, com certeza. Você acha que deveria existir pena de morte para quais crimes aqui no Brasil? Ah, sequestro, roubo, homicídio. Tudo isso devia ter pena de morte? Devia. De corrupção. A pena de morte é o seguinte, tem muitas coisas com as quais precisam de morrer mesmo, né? É que, olha, a polícia correta na pessoa, prende o sujeito, prende, prende, eu solto a ele. E ela vai fazer o mesmo processo novamente. Então, é o seguinte, a pena de morte é quase que ela faz falta. Lá nesses países de fora, eles pegam o sujeito, o sujeito erra, eles matam, eles não matam. Quer dizer, então, e lá não tem essa banda, ele vai ter aqui. O senhor acha que se no Brasil tivesse a pena de morte, os crimes, com certeza iriam diminuir? A gente diminui muito, né? A pessoa tem medo de morrer, né? Toda a pessoa tem medo de morrer, a pessoa morre porque a morte é certa, mas a pessoa tem medo de morrer. Então, é o seguinte, se tivesse pena de morte, existia muito menos bagunça no nosso país, né? E essa pergunta, é igual eu estou te falando, é que é preciso mudança nas leis. E parece que as pessoas que podem fazer isso não estão muito interessadas nisso, não, né? O senhor acha que precisa haver uma mudança nas leis? Precisa haver uma mudança, porque a impunidade está muito forte. Por favor também, porque nos países estrangeiros tem, por que aqui não podia ter? Aqui o estrangeiro vem para cá, traz droga, rouba, mata, trafica, estrupa, e é transportado para lá quando vai preso, e lá vai lá, só leva uma droga para lá e acaba morrendo. Então, tinha que ser tudo igual. Sou a favor da pena de morte, sim. Eu sou a favor, porque eu acho que se tivesse a pena de morte, não haveria tanta violência, né? E tanta coisa desumana. Para que tipos de crimes você acha que deveria ter pena de morte? Ah, muita coisa, estupro, drogas, acho que muita coisa.